Parnaíba Uma cidade calma, pequena e ótima para se viver em paz Mas por outro lado, Parnaíba já foi uma cidade muito movimentada e importante economicamente Mas hoje, os políticos que querem governar o voto de desprezo, descuido, egoísmo e a hipocrisia Aparecendo só para comprar votos e pedidos A segunda cidade mais desenvolvida do estado do Piauí, sendo uma cidade litorânea Tendo um grande potencial turístico, hoje não se vive de turismo por aqui E tudo por causa da falta de investimentos, estrutura e com certeza a má aplicação do dinheiro público Suas colunas do velho império, hoje é esquecida e não preservada Um patrimônio da humanidade jogada em uma forma de ignorância e desprezo ao passado parnaíba Também chamada Portal para o Delta Um grande nome com grande responsabilidade É responsabilidade essa que me deixe a desejar Não tem um teatro, um museu ou até mesmo uma via ciclista